Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de dividir com vocês agora a palavra que o Espírito Santo me deu ontem e eu guardei para dividir com vocês nesta manhã. O Salmo 36, no versículo 4, aliás, o versículo 3, diz assim As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Então, Deus está falando com aqueles que um dia faziam o bem, que entendiam a sua palavra, que carregavam consigo temor no coração, temor para com Deus e viviam nos caminhos do Altíssimo. Mas, por conta da malícia, malícia, e obviamente veio o engano, essas pessoas deixaram de entender a palavra de Deus, a voz de Deus. Tiveram ouvidos, mas não conseguiram ouvir a sua voz. E, então, deixaram de fazer o bem. Isso é um caso gravíssimo, porque, você imagina, minha amiga e meu amigo, no mundo antigo, na época de Noé, todas as pessoas, todas as populações que haviam na época, milhares ou milhões de pessoas, eu não sei quantas, mas eu sei uma coisa, que o pecado, claro, o pecado vem por conta da malícia, o pecado cresceu tanto, 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 que Deus se arrependeu de ter criado a terra, de ter criado o ser humano. Ele disse, eu vou destruir a terra e vou matar todos. Mas, ele encontrou em Noé um homem justo. E ele salvou Noé por causa da sua justiça. Salvou Noé e a sua família, por causa de Noé, porque ele era justo. O justo não é malicioso. O justo tem bons olhos. O justo é sincero. O justo não planeja o mal. O justo segue os passos do Senhor Deus, que é a justiça. Quem anda nos passos do Senhor Jesus, de verdade, seguindo a sua palavra, a sua orientação, então, com certeza, vai andar na justiça, vai viver na justiça. Não vai ser malicioso. Não vai olhar com maus olhos. Não vai querer fazer o mal, porque ele anda na justiça. Infelizmente, esse é o grande problema. Deus destruiu o mundo antigo por conta do calor do pecado. Estava grave demais. Subiu aos céus. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra, que desceu fogo e consumiu toda aquela gente, inclusive crianças, tudo. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Inclusive na época de Noé. Quer dizer, às vezes as crianças não têm culpa, são inocentes, mas por causa dos seus pais, que vivem na injustiça, no pecado, então as crianças sofrem as consequências. Não tenha dúvida disso. Mas, o que fica aqui registrado, a palavra que o Senhor me deu, foi essa, malícia. Quando ele diz, as palavras da sua boca são malícia e engano. deixou de entender a palavra de Deus, a voz de Deus e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Cuide da sua salvação, minha amiga e meu amigo. Se você está caído, se você está afastado, se você foi injustiçado, por mais que tenham feito alguma coisa para você se afastar da fé, do calor da fé, do altar, volte o mais breve possível. Qualquer que seja a sua igreja, seja a universal ou outra denominação, mas não deixe o convívio, não deixe a sua presença longe do altar, porque longe do altar vão vir as malícias, vão vir os pensamentos maus, vão vir tudo que não presta e você vai acabar deixando de fazer o bem e de entender a voz de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Você quer voltar? Então, volte hoje mesmo. Hoje mesmo. Volte hoje. Não fique esperando para amanhã, não. Faça isso hoje. Seja determinada. determinada. Deus está esperando que você volte. Eu não sei por que o Espírito Santo me deu essa palavra, mas eu quero dividir com vocês. Com certeza, ele deve estar falando com pessoas que estão nos assistindo nesse momento ou que vão nos assistindo no decorrer do dia. Você que está afastada, você deixou de fazer o bem, você deixou de evangelizar, você deixou de ser uma fonte viva para ser uma fonte seca por causa da malícia, os maus olhos. O malicioso vê o lado mal. O malicioso vê apenas o lado negativo das outras pessoas. Ele não vê o lado bom. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.